Muita gente está reclamando que está tendo bloqueio nos seus pagamentos e a gente entrou em contato, procurou saber qual o motivo. Erro do sistema, erro da Dataprev, erro do Ministério do Bolsa Família. Repito, são centenas de casos em que muita gente foi bloqueada sem necessidade. E aí eu fico perguntando por que bloquear pessoas, por exemplo, que foram agora nesse momento todos os seus filhos estudando quase com 100% de frequência escolar e aí a pessoa foi receber, chegou lá, teve o benefício suspenso. Quando procurou saber, frequência escolar. Deixa eu mostrar essa imagem aqui que está gerando muita tensão, muita expectativa, em que uma senhora que mora em São Paulo teve o Bolsa Família bloqueado por suposta falta dos filhos na escola e aí ela mostrou a frequência escolar dos filhos que está quase cem por cento. Ou seja, ela teve o problema do bloqueio de forma injusta. E aí eu fico perguntando por que que o governo, por que que o Bolsa Família, por que que o Ministério não observa esses casos? Está vendo aí? Aí foi um caso em que essa senhora que mora em São Paulo teve o seu benefício suspenso por frequência escolar, o motivo que foi alegado pelo Ministério do Bolsa Família. No entanto, os seus filhos estão com quase 100% de frequência escolar, ou seja, não é motivo. E de onde partiu o erro? E agora, o que é que deve ser feito? Tem muita coisa para ser corrigida. Eu falo e comprovo. Antes de suspender, o governo teria que dar um prazo. Ó, Dona Maria José, Sr. Antônio, Sr. Maurício, Dona Cecília, estou dando um exemplo. Vá no Crais, faz uma atualização, porque no próximo mês, se nada for alterado, a senhora será suspensa. O senhor será suspenso. Avisar um mês antes. E aí a pessoa tem um prazo para poder ir lá fazer a atualização. E não cortar, suspender a pessoa ficar sem nada. A pessoa já está desempregada. Não tem nada no armário. Essa pessoa vai se alimentar com o quê? Então o governo tem que rever isso. O corte não pode simplesmente acontecer desse jeito. Suspende e dá dois meses para a pessoa atualizar. Não. Primeiro, avisa e espera que a pessoa vai e faça a atualização. Vocês concordam comigo? Suspender antes? Não, gente. Primeiro tem que dar um prazo. E o prazo tem que ser dado. A pessoa vai lá atualizar, mas mesmo assim tem o pagamento pago. A pessoa não está enfrentando o que está agora. Um montão de gente, centenas de milhares de famílias. Não tem nada o que comer, porque foram suspensas. E aí o governo deu até junho para poder fazer a atualização. Vários casos estão acontecendo. Se você está nessa situação, fique atento, tá, gente? Fique bastante atento a isso, porque é triste, é lamentável. Esse mega bloqueio que aconteceu nesse mês de março, de um milhão e meio de pessoas que foram cortadas. E agora outro mega bloqueio. Um milhão, mais de um milhão e duzentos mil que foram bloqueados. Está levando muita confusão. Inclusive o próprio sistema está dando muito problema. Está ficando fora do ar. Enfim. Então, o governo Lula realizou aí essa operação de caça às bruxas e quem está irregular. E muita gente está pagando sem dever. É o que está acontecendo com várias famílias. O número exato não é conhecido, porque o governo se recusa a informar quantas pessoas realmente foram suspensas ou cortadas. Falhas na operação estão gerando confusão em várias cidades, sistema fora do ar, a falta de orientação do Ministério do Desenvolvimento Social, que é o Ministério do Bolsa Família, e benefícios bloqueados, mesmo sem irregularidades. No mês passado, foi um milhão e meio de cortes. Nesse mês, um milhão e duzentos mil beneficiários foram suspensos. E aí, gente, é um problema. O Ministério orienta quem foi bloqueado a procurar, né, quem foi bloqueado a procurar postos do Bolsa Família nos municípios, mas o sistema operacional que faz a gestão dos benefícios ficou fora do ar na maior parte do mês em muitas cidades. A demanda também é a maior, que é a capacidade de atendimento. O resultado, lógico, são pessoas revoltadas e equipes do CRAS, do Cade Único, sobrecarregadas. E aí, a gente selecionou aqui alguns pontos. Eu quero que você entenda o que está acontecendo, Alex. Por que o governo está fazendo isso aí? Muita gente está revoltada. Olha só, bloquearam o Bolsa Família por falta, mas os meus filhos nunca faltam. Fomos até as escolas para saber o que aconteceu. A frequência escolar deles é de quase cem por cento. E mesmo assim, bloquearam. Estou com os documentos das escolas aqui. Aí foi a senhora Devani Moraes, né, que é mãe de três filhos, que teve o Bolsa Família bloqueado no mês de março. Falei logo no início. Outra situação, a situação do Carlos Lourenço da Silva. Ele que teve o seu benefício bloqueado. Ele disse, eu moro sozinho há dois anos. Sou só, eu e Deus. Eu alugo a andar de baixo, não andar de cima, vive a dona da casa. Eu era motorista, mas não posso mais trabalhar por problema de saúde. Ainda não consegui aposentar. Olha que situação, gente. Olha que coisa. Eu fico pensando aqui, puxa vida, por que isso agora, hein? Por que isso agora? Está pensando que parou por aí? São vários casos, inúmeros casos. Os problemas são tantos que as equipes responsáveis pelo Bolsa Família, nos municípios, postaram críticas públicas nas redes sociais do Bolsa Família. A pasta chegou a apagar um dos posts que tinha muitos comentários negativos. Lógico, né, gente? A principal queixa é que, enquanto o Ministério do Bolsa Família informa nas redes sociais que o desbloqueio do Bolsa Família é feito pelos municípios, ao mesmo tempo envia mensagens internas para as equipes dizendo que o sistema que faz o desbloqueio está fora do ar. O Ministério também diz que os beneficiários bloqueados precisam assinar um termo de responsabilidade nos postos municipais, atestando que preenchem os requisitos do Bolsa Família, só que o modelo do documento sequer foi enviado para os municípios que estão tendo que improvisar. E aí o que é que a gente vem acompanhando? Revolta. Olha só, muita gente simplesmente está revoltada com o que está acontecendo e eu não tiro a razão, não tiro a razão. Olha só, está um caos sério. Nem na mudança do antigo Bolsa Família para o Auxílio Brasil houve esse rebuliço todo. O que estou vendo no dia a dia são pessoas desesperadas, sem saber se vão receber o benefício. São pessoas vulneráveis. Mexe muito comigo, eu vou adoecer. Aí foi, palavras do Carlson Medeiros, coordenador do cadastro Bolsa Família em Triunfo, Potiguar, Rio Grande do Norte. Olha que coisa, hein, gente? Não para por aí. Olha só outro caso aqui. Todo mundo já chega muito bravo, né? Primeiro, olha, são declarações do pessoal que trabalha nos CRAIs, nos CADÚNICOS. Todo mundo já chega muito bravo. Primeira pessoa vai para outra cidade para sacar o Bolsa Família, porque aqui não tem caixa. Lá avisa que o benefício está bloqueado e manda vir aqui, na unidade de cadastramento do Bolsa Família. Mas aqui está sem sistema. As pessoas acham que a gente que não quer liberar. Gente do céu, olha que coisa, hein? Aí foi palavras da Thalia de Paula, que é a entrevistadora do CADÚNIC em Minas Gerais, na cidade de Ervalia. Tem mais aqui, olha outra declaração. É a gente que enfrenta o povo, mas não estamos tendo suporte do governo federal. O MDS, né, que é o Ministério do Bolsa Família, informa para procurar o CRAIs, mas não estamos conseguindo fazer o desbloqueio, não estamos conseguindo ajudar as famílias. Está uma bagunça, não tem outra palavra. Eu estava sofrendo ameaça, me senti aquada com medo e tive que solicitar reforço de um guarda para fazer a segurança. Aí palavras da Jéssica. Olha só, gente, que coisa, hein? A Jéssica, lemos lá do Rio Grande do Norte, na cidade de Riacho de Santana. São tantos casos que eu venho acompanhando aqui, que eu fico pensando desorganização. Desorganização. Vocês lembram que eu tinha dito logo no início do vídeo? Eu não sou parlamentar, não sou deputado, não sou senador, porque um caso desse, gente, teria que mudar a regra. Presta atenção, antes de você bloquear ou suspender alguém, primeiro você tem que dar um prazo. Agora, nesse mês de abril, mais de 1 milhão e 200 mil foram bloqueados. E muita gente, a maioria, vai se justificar e vai voltar a receber em maio. Essas pessoas vão se alimentar como agora, nesse mês de abril, sem nada? Gente desempregada, de idade, enferma, doente. Vocês estão entendendo aí? Tem que mudar isso. Suspender uma pessoa, bloquear uma pessoa e dar um prazo de dois meses para frente. Ah, vai lá, daqui a dois meses você tem esse prazo, atualiza e volta a receber. E essa pessoa não vai se alimentar, não? Não vai comer, não? Você concorda comigo que tem que mexer, tem que ser alterado? Não pode, gente. É triste, é lamentável o negócio disso. Eu fico pensando aqui, poxa vida, o governo tem que atentar para isso, tem que entender essa situação. Tem que mudar. Eu discordo, tem que mudar isso aí, tem que rever, gente. Não pode, isso não pode estar acontecendo, tá? Não pode estar acontecendo. Eu estou aqui, fico triste porque eu sei que tem muita gente que está precisando, muita gente que está necessitada e agora enfrentando essa situação. Eu fico pensando aqui, poxa vida, que coisa, hein? Que situação. Pelo amor de Deus, gente, né? Olha só, tem gente que está enfrentando essa situação que diz o seguinte, ó. Para visualizar os benefícios disponíveis, clique no botão ver parcelas abaixo. Aí diz, mensagem do Bolsa Família. Benefício cancelado. Seu benefício foi cancelado porque você não atualiza o cadastro único há mais de dois anos. Atualize seu cadastro e evite a exclusão, a exclusão é cadastral. Leve os documentos de todas as pessoas de sua família e uma conta de luz se tiver. Lembre-se de levar o CPF de todos. Para mais informações, ligue 121. O motivo fala justamente sobre essa questão aí, né, gente? E tem muita gente que está tendo esse problema de pagamentos. Nesse caso aí, quem tem dois anos, aí sim, a pessoa simplesmente tem o seu benefício suspenso porque ela faz um bom tempo que não fez a sua atualização. Mas tem muita gente nessa situação, tá? Outra situação que aparece também, que vários prints eu recebi, que diz o seguinte. Alex, ó. Benefício pago. Consulta a data do seu próximo pagamento no ícone do calendário. Aí diz, mensagem do Bolsa Família. Benefício cancelado. Seu benefício foi cancelado porque identificamos que sua família tem renda maior do que é permitido. para receber o Bolsa Família, mais informações, ligue 121. E muita gente recebendo também esse tipo de mensagem. Sabe o que aconteceu? Uma das escritas mandou um print para a gente, como você viu aí, esse print. E ela disse, Alex, a minha situação é igual a janeiro, fevereiro, março e abril. Recebi essa mensagem de alteração de renda, só que eu não consegui emprego. Eu não consegui, ou seja, um erro. Vocês estão entendendo aí? Tudo bem, são mais de 20, quase 21 milhões de pessoas no Bolsa Família. Pode até falar, são casos isolados, mas a pessoa que tem o seu bloqueio suspenso, vai no CRAS, atualiza e volta a receber no outro mês, às vezes o governo paga até o retroativo. E esse mês que ficou sem comer, sem se alimentar, como é que o governo, o governo não está pensando nisso aí? Tem que rever. Eu, eu sou contra. Suspender a pessoa sem dar um prazo? Primeiro tem que dar um prazo para a pessoa corrigir. Agora, dentro do prazo, se a pessoa realmente está irregular, não comprovar o que o governo está pedindo, aí tudo bem, aí muda. Mas agora, 1 milhão e 200 foram suspensos. 1 milhão e 200 foram suspensos. A maioria aí vai voltar a receber no próximo mês, mês de maio, tudo dando certo na atualização. Ou seja, erro atrás de erro, gente. Tem que rever. Cadê os nossos representantes? Tem que rever isso aí, tá? Porque, ó, por exemplo, tem a questão do Vale Gás. Bora brigar pelo Vale Gás? Por que o governo disser, vamos tentar conseguir mais Vale Gás? Está nem aí. Se os parlamentares, tem alguns parlamentares que estão querendo tentar fazer com que esse Vale Gás não acabe, se torne um programa fixo, permanente, se eles não lutarem, já que a gente está cobrando, pressionando, ninguém vai fazer isso. Então, é interessante a gente observar que deve haver mudanças. Tem que ter mudanças. O questionário que o governo enviou, como você viu aí, está tendo um problema sério nisso. Muita gente está indo ao CRAS e chega lá e o sistema está fora do ar. Ah, o desbloqueio é o CRAS que faz. Não, o CRAS só recebe as informações, repassa para o sistema e a data prévia faz a reanálise, vê, atesta os documentos que foram atualizados e libera. Vocês estão entendendo aí o que está acontecendo? Você já deu joinha, já deu like aqui, importante, faz isso, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui é para você se inscrever, está vendo aqui embaixo o número de inscrever, se destacar de vermelho? Clica nele, fazendo isso vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fiz isso? Estou confiando em você, hein? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão. Olha, duas situações de bloqueios. Presta atenção, hein, gente? Tem muita gente aí dizendo o seguinte, Alex, eu fui fazer o meu saque, cheguei lá, estava bloqueado. Tem que ver essa situação. Bloqueios, existem algumas situações que você precisa ficar atento. Precisa ficar atento. Então, há situações em que realmente o governo bloqueia. Então, tem que estar atento a isso aí, tá, gente? Preste bastante atenção. No seu aplicativo, se está constando uma mensagem que eu vou mostrar para você, significa que o Ministério do Bolsa Família já enviou o valor referente ao pagamento do seu benefício para a Caixa Econômica Federal, tá? Pelos repassos do Bolsa Família. Ele pode se encontrar bloqueado em duas situações. A primeira, quando não tiver a data efetuada no pagamento, que como a maioria já sabe, é realizado levando em consideração a numeração final do início. E a segunda, é se você já recebeu o seu benefício e realizou o saque, pois nesse caso o benefício se encontrará temporariamente bloqueado para quem fica questionando, Alex, realmente aconteceu isso comigo aí. Eu fui ver meu aplicativo, estava aparecendo desse jeito. Então, são essas duas situações, tá? Quando aparecer algo desse tipo sobre bloqueios. Alex, como será aí essa questão de bloqueio? Como é que funciona? Então, deixa eu mostrar para você aqui a situação desses bloqueios. Bloqueio funciona assim. Olha só, olha no teu celular. Bolsa Família, últimas parcelas, diz o seguinte, ó. Primeira infância, essa nossa escrita, tá aí, ó. R$300,00, duas crianças. Valor do Bolsa Família, R$400,00. O adicional, R$200,00. Tá vendo isso aqui, ó? Tá dizendo aí, ó. Bloqueado. Referência abril de 2023. Só que esse bloqueio, essa situação, é que o pagamento dela só será liberado num dia, tá? Num dia que ela for receber, ok? Então, fique atento a isso aí. Então, é o que eu expliquei. Às vezes, o bloqueio aparece porque a pessoa não, né? Não chegou o dia do pagamento do seu NIS, então fica bloqueado até lá. E outra situação, vai aparecer bloqueado porque você já fez o saque. E aí, muita gente diz, aliás, eu fiz o saque e agora está aparecendo bloqueado. Significa o quê? Que eu vou ser bloqueado no próximo mês? Não tem nada a ver. Que é bloqueado pelo próprio sistema e volta a ser desbloqueado num pagamento a seguir. Ou seja, quando for no mês de maio. Tá certo? Tem muita coisa que a gente tem que rever, viu, gente? Muita coisa mesmo. Compartilha esse vídeo, tá? É importante que mais pessoas sejam informadas. Segue os pagamentos durante essa semana. Próxima sexta-feira, dia 21. É feriado, dia de Tiradentes. E os pagamentos vão ser na segunda, dia 24, final do mês e seis. Nesse caso, antecipa para o sábado, dia 22. Eu estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, teria o maior prazer, viu? Mãe-chefes, R$ 1.200,00 vai ser votado agora em junho. Bolsa Inclusão vai ser votado agora em junho. Grávidas, crianças de 7 anos, acima até 18 anos, adolescentes e jovens. Também vai ser votado em junho. Eles, esses, poderão receber em dobro, R$ 100,00, tá? O Bolsa Internet, o Desenrola Brasil. Estamos aguardando o presidente Lula chegar aí, né? Já dessas viagens que ele está fazendo aí pela Ásia. E a gente está aguardando que seja anunciado agora em abril ou no mês de maio. Tá certo? Então, vamos ficar atentos. E a questão do 10 terceiro, né? Que também poderá ser aprovado agora no mês de junho. Pernambuco, a novela continua. 10 terceiro, R$ 300,00 as mães-chefes que têm crianças de até 6 anos. Nada foi definido. É triste a situação que está acontecendo em Pernambuco. É lamentável. Forte abraço, pessoal. Que Deus os abençoe. A gente se encontra. Segue a gente lá no Instagram, blog Alex Silva. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.